Ó, chegamos na papelaria, mas eu vou logo avisando antes da gente entrar, se que comporte, tá? A gente só veio comprar uma TV escolar e a rede de você se inventar alguma coisa, João! Tá bom, mãe? Beleza? Boa! Oi, bom dia, Judite! Oi, bom dia, Neuza! Tudo bem? Sim, eu tô bem, e você? Ah, eu também tô bem! O João veio junto? Sim, o João veio! Oi, tia! Oi, João! Ô, tia, chegou a adesivo novo? Sim, por quê? Ó, mãe, na hora que você vem passar as nossas compras, você pode ir pegar o adesivo e passar junto, por favor? Na hora que a gente vem passar as compras, aí eu pego o adesivo e passo junto, tá bom? Yes! Deixa eu ver o lápis. Ô, João, vai lá procurar o lápis. Não inventa um mais caro não, viu? Dá um lápis! Tá bom, mãe, tá bom, eu vou procurar, então. Um kit da Faber-Castell! Mano, eu tenho que levar isso. Ah, mas tá porque tem que ir. Mano, muito barato! Ah, não, eu vou levar. Ô, mãe! Próxima coisa, uma borracha, depois o apontador, rola, apontador, um, dois, dois... Foi, João! Olha só o que eu achei, mãe! O kit da Faber-Castell. Ele vem com 12 lápis de cores, dois lápis de grafite, uma borracha e um apontador. Vamos levar? Quanto e isso tá custando? Oito e cinquenta. Então tá, pode colocar aqui no cestinho. É, boa parte das coisas já foi. Já foi o lápis, a borracha, o apontador, os lápis de cores. Agora só falta a tesoura, cola, marca-texto, canetinha, caderno, fichário e as outras coisas de escola, sabe? Vamos lá procurar? Tá bom, vamos. Curte-segue pra parte dois. Curte-segue pra parte dois.